Olá gente, já tá aqui pra mais um vídeo do meu canal e hoje eu tô aqui fazendo minhas comprinhas de material? De material. Escolar. Isso. Deixe seu like, se inscreva no canal e curte os meus vídeos. Bora lá! Então gente, eu escolhi essa bolsa aqui, ó. Gente, ela já escolheu. Nós estamos na TJ Maxx, ela escolheu essa. Segura. Eu tava olhando aqui e minha mãe lembrou do vídeo. Gente, daí eu falei, é claro que nós vamos fazer um vídeo, né? Né? Aqui, ó. Tinha várias opções. Eu gostei dessa. Com a estrela. É, eu queria uma dessa, mas não tem o J. Só tem o K, o J e o L, se eu não me engano. É, e gostei também. Deixa eu mostrar aqui. Eu gostei dessa, ó. Também com a letra, mas também não tem. Mas aí a senhora escolheu a lilás. É essa? É. Que, gente, eu não vou dar muito spoiler. Só que eu comprei uma lancheira da Barbie. Eu não vou dar muito spoiler. Eu comprei uma lancheira da Barbie. Ah, tá bom. Tá ótimo, então, né? E essa, ó. Mostra, Erg. Vem com a lancheira. A lancheira de levar o snack, né, ó. E o fone. Headphone. O headphone. Já é bom, né, gente? Vem com o fone. É. Porque daí a gente não tem o que comprar. Agora vamos pro Walmart comprar as cocitias que precisa. Sim, por causa que que loja que não são? Na TJ Maxx. É, na TJ Maxx. Gente, aqui eu ainda não fui pro Walmart. Por causa que nós estamos olhando várias coisas aqui. Tem várias, várias coisas bonitas que vocês podem... Quem mora aqui deve saber, né? Oi! Oi! Tudo bem, Sofia? Sim! Hoje, um dia, nós estávamos na TJ Maxx. Isso. E daí... Você comprou o que lá na TJ? A mochila que eu mostrei pra vocês que está aí no começo do vídeo. É. E aí nós falamos que íamos aonde? No Walmart. Mas... Não fomos. Por que que a gente não foi? Tem uma explicação, né, Sussu? Eu vou te falar, gente. Ah, eu tinha. Não queria que eu não tinha não. O meu sapo que quase eu não usei no primeiro... No dia de aula. No primeiro ano. No primeiro ano. Seguinte. O que ela está querendo dizer é que ela tinha vários materiais que sobraram do ano passado. e a gente precisava primeiro ver o que dava pra reutilizar. Fala reutilizar. Realitizar. Realitizar! E aí! Paca aí. Eu vou dizer? Não. Reutilizar. Realitizar. Reu? Reulitizar. Tudo bem. Vamos reulitizar. Então. Os materiais do ano passado. Gente, não liga pra vocês rizarem. Vai. Reutilizar. Reutilizar. Reulitizar. Bom. Vamos seguir aqui. Então, nós resolvemos vir pra casa e ver o que a gente tinha para reulitizar. e descobrimos que nós temos tudo! Vamos lá. Vamos começar. Eles pediram uma mochila, uma backpack que já está comprada. Estojo. Esse estojo a gente comprou ano passado e está novinho. Por quê? Estojo não anda dentro da bolsa. Aqui nos Estados Unidos. Fica dentro da? Escola. Da desk. Gente, é... Ó, a minha mãe aí conta umas coisas e se vocês não lembram, eu vou pegar minha mochila pra vocês verem como... Boa ideia. Tá bom. Então, gente, aí eles pediram canetinhas. Canetinhas. Sobrou várias do ano passado. Mas eu tinha comprado esse jogo que se eu não me engano são 48 cores. Então eu vou mandar essas esse ano pra Sussô que estão novas. Né? Então eu não preciso comprar outra. Cheguei! Chegou! Olha lá! Estou enxergando. Essa daqui é a mochila que já vem com o fone e a... Míri, a minha cachorra, gente, ela está morena, a minha mochila. Então, e já vem com essa lancheirinha aqui na frente, ó, que é a lancheira de snack. E outro dia, mostra aí a da Barbie. Ela quis comprar a lancheira de levar comida da Barbie. Toma, Sussô. Olha que fofo. Isso aí. Muito bem. É firme que eu acho. Então, ó, temos mochila e lancheira. Aí, continuando aqui, eles pedem uma cola pro primeiro ano. Ó, a cola da Sussô tá praticamente cheia, tá aqui, ó. Então eu vou mandar essa. Eles pedem dois glue sticks, que também tem. se acabar, depois eu compro, né? Isso aqui nem pede, mas eu vou pôr. Pediram tesoura, já tem essas duas, que eu comprei o ano passado. Ó, tá até tudo com nome. Aí, eles pediram lápis. Lápis, eu vou ter que comprar mais. Aqui sobrou 12. Eles pediram o ano passado 24, e 24 foi muito. Então, sobrou 12. Agora, pediram 24 de novo. Então, eu vou mandar esses primeiro. Se precisar, a gente compra mais. Giz de cera, também, sobrou. Todos com ponta. Depois, se for acabando, viu, Sussô? Aí, você me avisa, e eu compro. Novo, durante o ano. Então, lá também pede marca-texto. Ela já tem esses dois. Depois, qualquer coisa, a gente compra mais um do amarelinho. Isso aqui, ó, que é pra escrever no quadro lá da professora. Eu tinha comprado ano passado, eles não pedem tudo isso, porém, o joguinho que eu achei ano passado vinha todos. Vinha mais um verde, só que o verde, o verde tá ruim. O verde joguei fora. É. Mas olha, ainda tem cinco bons. O que nós vamos precisar comprar, Sofia, é... O quê? Ah, eles pedem também um tênis, que ela vai usar este, que já compramos novo pra ir pro Brasil. Eles pedem também um headphone, que é o fone de ouvido, que vem na mochila. E também tem um novo, tem um novo que nós compramos no fim do ano passado, o azul. Gente, pra eu comer, tem que ser duas lancheirinhas, por causa... Por quê? Por causa que uma é pro café da tarde e outra é pro almoço. Verdade. Uma vai dentro da mochila, que é o snack. Né? Da tarde. E a que vai fora, que é a da Barbie, é a do almoço. Então, o que a gente vai precisar comprar e aí a gente mostra, são produtos de higiene, que eles pedem pra gente comprar. Por que que eles pedem pra levar isso? Você sabe, Sofia? Pra limpar a escola. É, é pra limpar a escola. Não pra vocês limparem, né? Ano passado, ela falou que ela ia limpar a escola. Não. No vídeo. Quem não viu o meu vídeo, vai no meu canal, que tem um vídeo... Do ano passado. Do ano passado, que eu fui no Walmart, e fui fazer minhas compritas. Isso. Na escola. Eles pedem por quê? A escola aqui em Genesville é pública. A gente não paga nada pela escola. Uhum. Então, todo o que vai precisando na escola, eles vão pedindo e a gente vai mandando e ajudando. Certo? Certo. Então, depois que a gente comprar os outros produtos, a gente finaliza esse vídeo. Vão ser vários takes de vários dias diferentes. Primeiro dia, comprando a mochila em um dia, na KGNX. Isso. Segundo dia. Que foi hoje. Daí o terceiro dia vai ser o... Gente... E agora, nós estamos começando o terceiro vídeo. E o terceiro vídeo, o que nós vamos mostrar, Sossô? Material de escola que eu comprei na Marte ontem. Isso. O restante que faltava, que a gente já contou aqui no vídeo, que faltava material de higiene, né? Uhum. Então, vamos lá. Isso aqui já era o que ela tinha. Os folders, ela também já tinha. Aí, como pedia mais lápis, nós compramos um saquinho assim que vem doze. Isso aqui é marca texto, que ela já tinha, mas ela quis esse novo. Né, Sofia? Sharp, que ela não tinha, precisava de duas. Mas como eu não achei, comprei o pacote de cinco. Igual aconteceu no vídeo, né? No outro vídeo. É, no outro vídeo. Né? Ela quis comprar esse apontador que vem com borracha. Olha que legal. E ela quis comprar colinha nova, porque essas aqui, ó, são de cheirinhos. Gente, sabe por que o mais que eu gostei foi esse? Por causa que não tinha o bonito. Daí, quando eu achei esse, minha mãe falou, é bonito, Sofia, pode comprar. Isso. E de higiene, essa vez, precisava de papel toalha, pegamos, precisava de, desses saquinhos, ziplock, aí precisava desse tamanho aqui, que é o quarter, quart size, peguei essa caixa com cem, e precisava do tamanho que é de um galão. Eu peguei essa caixa com sessenta. E eles pediram também a caixa de lencinho de nariz. Esse aqui, ó, é facial tissues, que é lencinho de nariz. Pediram duas caixas grandes, tá vendo? Então, esse aqui é o material escolar desse ano de 2023. As aulas começam dia, acho que, dois de setembro, um de setembro. E aí, fala, pessoal, segue o nosso Insta, Mamãe da Boneca Sofia, que vocês vão ver, com certeza, um rios lá do primeiro dia de aula. Certo? Então, gente, esse foi o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, deixa seu like, se inscreve no canal e curta mais os vídeos. Tchau! Beijo, beijo! Beijo, beijo, beijo! Beijo, beijo!